Quem transita nas estradas e ruas da cidade, motoristas ou passageiros, já sabe. Tem que usar cinto de segurança, inclusive no transporte coletivo. Para reforçar essa obrigatoriedade, autoridades de trânsito e transportes realizam nos feriados e nas sextas-feiras uma campanha de conscientização. Tem gente que não quer nem saber. Eu não ouço, porque se houver um acidente e eu morrer, eu quero morrer livre. Outros não põem o pé na estrada sem ele. Eu me sinto muito mais segura, a viagem se torna mais tranquila, eu acho que é bem importante usar. Independente da opinião, uma coisa é certa. O uso do cinto de segurança é responsável por evitar ferimentos graves em 75% dos acidentes, segundo dados da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego. Nos ônibus, esse índice pode ser ainda maior. A gente entra nos ônibus aqui na Operação Verão, em outras atividades que a gente faz, e tem uma parcela de pessoas que já está de cinto e outros que não. Para conscientizar sobre a importância, o DETRAN promove ações da rodoviária de Porto Alegre durante todo o ano. No verão, elas se intensificam em função do número de passageiros. No caso de uma situação em que o ônibus venha fazer uma freada brusca, ou tem alguma adversidade, alguma coisa que aconteça no caminho que pode gerar um acidente, todo mundo que está de cinto está protegido. Hoje, o cinto de segurança em ônibus intermunicipais é obrigatório no país. Infelizmente, nem todos disponibilizam um acessório, conforme mostram estas imagens. Só que segundo o Dair, para veículos produzidos até 1999, a lei pede cinto apenas nos quatro primeiros bancos. Mas a partir de 2000, não tem desculpa. Todos os assentos precisam de cinto. A empresa que descumprir a norma pode ser multada em 130 reais por veículo.